E aí galera, beleza? Hoje eu fui desafiado a fazer um habitat pra um jacaré. Simples, não deu muita explicação de como ele quer que seja o habitat, mas vamos lá. Vou fazer um habitat mais simples dessa vez. Vamos lá, vamos colocar aqui uma parede rente. É esse lugar aqui, né? Vamos separar aqui o lugar aqui e vamos reto. Beleza, vou fazer mais ou menos dessa forma. Não vou fazer tão grande porque eu já fiz muito habitat grande e fica meio difícil pra decorar e tudo mais. E outra, o jacaré nesse jogo é muito pequeno. Então não custa nada, fica até que difícil fazer um habitat grande pra um animal pequeno. Nem dá pra ver um animal no ambiente, saca? Vamos lá, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou fazer uma barreira aqui de concreto. Vamos lá, vou seguir aqui essa linha. Então vou colocar a linha mais ou menos até aqui. E a outra, eu só vou diminuir ela aqui, vou deixar mais ou menos em 15 metros. Até que legal, ó. Prontinho. Certo. Primeiro eu vou cercar onde eu quero fazer o habitat. Aqui eu vou ter que diminuir, mas aqui ó, 14 metros tá perfeito. Ele ficou até comprido que eu consigo fazer outro habitat aqui do lado, qualquer coisa. Se alguém quiser eu faço aqui do lado. Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu diminuir isso daqui mais ou menos em 11. Pronto. Deixa eu tirar isso daqui. Ó. Ficou assim o habitat? Deixa eu selecionar um lugarzinho interessante pra eu fazer ele. Deixa eu mover. Ixi, aqui é complicado, né? Acho que eu vou fazer desse tamanho mesmo aqui, ó. Pronto. Aqui vai ser o seguinte. Eu vou levantar essa área aqui. Fazer ela bem diferente. Aqui eu vou adicionar a parte com um vidro, ó. E aqui eu vou descer só essa parte aí do meio. Mais ou menos até aqui, assim. Vou colocar ele pra virar esse vidro aqui. Tá vendo? Na verdade, aqui vai ser o vidro completo. Pronto. O vidro completo. Essa área de cá a gente pode descer ela também. Só que eu quero descer essa aqui também. Pronto. O crocodilo, ele não pula, né? Então, eu não tenho muita necessidade de deixar ele muito alto também. Mas eu vou fazer ele um pouquinho alto também pra, né? Não dar BO. Vamos lá. Deixa eu fazer ele mais ou menos aqui então, ó. Nessa altura. Aqui eu vou colocar uma grade reforçada. Deixa eu ver qual que é essa daqui. Tem mais cara de força. Dá, vou deixar assim por enquanto. Sem problema não. É, Newton, do de Bauru também. Eu fui lá outro dia pra ver alguns habitats. Pra pegar uma inspiração, né? E é... Nossa, dá até dó, cara. E é minúsculo, né? Vou deixar de concreto também. Quem quiser ver. Dá uma levantadinha assim, ó. Vamos lá. Na verdade, outra coisa que eu posso fazer aqui também. Que a parte da água eu queria fazer, né? Deixar assim. Então aqui... Vamos lá. Colocar o jacaré aqui já. A entrada do ambiente vai ser aqui, ó. A porta. Provavelmente eu não vou conseguir adicionar ela com o caminho. Porque se eu colocar aqui com... Barreira... É... Nivelamento com... Ó, não vai, ó. Não vai nem a pau. Porque eu precisava ter tirado... Ó, tá vendo que ficou aqui, ó. Eu vou ter que arrancar isso aqui tudo, ó. E agora... Nivelar aqui. Eu acho que agora vai. Mas é um habitat bem diferente. Porque eu nunca fiz o habitat desse jeito pra... Pro jacarezinho, né? Pronto. Caminho. Vai falar pra mim que também não vou conseguir mexer aqui, é? Acha. Ah, eu vou, né? Ô, louco. Aí, pô. Boa. Então eu já consigo adicionar o bicho aqui, né? Vamos pegar aqui o jacaré. Se não me engano, eu tenho que vir aqui. Jaca. Vou pegar o jacaretinga. Mesmo? Deixa eu ver um grandão, ó. Esse aqui... Vocês vão ver o tamanhozinho dele. Porque ele não é muito grande, não. Deixa eu... Nossa, são todos pequenos. Vou colocar uns três. Más ou menos. Level não, né? Tamanho 75. Pronto. Aí, galera. Tá chegando aqui o jacaré. Ai, que pedidico. E barrigudo. Então, o pessoal consegue vir por aqui, né? E aqui. Aqui eu provavelmente vou fazer um... Um lugarzinho pra terra. Pra terra, não. Água. Só que eu não quero fazer muito fundo, não. Ah, aqui tá bom. Deu aquele problema lá, galera. Do... Do tamanho da... Da água, saca? Vamos ver onde a água nivela aqui, ó. E a partir daqui a gente mexe. Beleza. Ficou nessa altura aí. Vamos voltar então, só a água. Ué? Ah, pronto. E outro. O bicho, ele é um pouco escalado. Não escala, né? O louco. Mas... Vamos ver aqui. Não vou pôr tanta água também, não. Ó, nenhum lugar aqui eu consigo colocar água, pô. Olha só. Agora eu vou colocar algumas pedras. As pedras aqui eu vou condicionar essa daqui, ó. Se bem que essa pedra é meio estranha, né? 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 Valeu galera que tá seguindo Lembrando que eu estou em live aqui no TikTok E também faço lives lá naquele site roxo Beleza Porém hoje não estou lá Obrigado Obrigado Vou fazer uma decoração aqui meio diferente agora Para a entrada aqui Obrigado É galera, estou utilizando aqui uma rocha Para fazer uma textura diferente no chão aqui Lembrando que eu jogo o jogo sem mod nenhum Nem textura, nem nada Eu só estou utilizando aqui o que eu tenho em DLC Então estou fazendo umas texturas diferentes aqui Na parte dos Dos jacarés Ok Deixa eu ver se eu tenho um grandão Se eu não me engano tem um lugar aqui Que dá um de 6x6 Que era o que eu queria 2x4, 2x4, 4x4 E aqui Vamos pegar isso daqui Aí Agora eu venho aqui na parte de terreno Se eu não me engano Esse daqui combina mais com a rocha lisa Aí Aqui combina mais com a rocha lisa Grama longa Vou deixar nesse canto de cá Agora um pouco de terra leve Assim Agora eu vou colocar umas plantas também Um pouco mais altas Mas não Altas não Elas serão assim É como se fosse uma Uma cortina de plantas Saca? Posso utilizar essas daqui Nesse canto de cá Coloco 3 aqui 3, 1 aqui Uma separada Aí eu tenho Se não me engano tem várias aqui Eu posso colocar um desse Esse aqui Eu jogo ele para fora aqui Um pequeno aqui Deixa eu ver mais plantas que eu tenho Esse modelo aqui também vai ser bem interessante Coloco duas juntas aqui Uma aqui Beleza Eu não sei o tamanho dessa daqui Ela é mais Ela é mais florida Não curto muito não Tá Esse daqui é Costela de Adão Cara Costela de Adão Num jogo desse Para decoração Não tem nada a ver Costela de Adão É um absurdo De caro Ó Uma bananeira aqui Também acho que não vai combinar Agora Tá Agora Deixa eu colocar algumas Dessas aqui Assim Onde dá para colocar Eu vou colocar Aqui atrás Dá para pôr duas Será? Aí beleza Vamos adicionar umas rochas mais Estreitas Só que virada para o chão aqui Aí Então eu fiz aqui uma areia aqui Né? Beleza Jardinagem Tem algumas plantas aqui de jardinagem também Essa aqui é interessante também Vou pôr em alguns lugares Se bem que é Não é muito não Aí galera O habitat aqui do jacaré Ficou bem simples Eu nunca fiz um habitat Com tanta rocha assim Para simular o chão Né? Esse laguinho aqui também Combinou bastante Ficou do tamanho deles Né? Eles não conseguem se afundar tanto Eu não vou conseguir Aumentar mais o lago O lago aqui Não tem como aumentar mais não Só se eu mexer aqui Na parte do fundo Aumentar para baixo Né? Acho que também vai funcionar Aí ó Vou deixar assim Um lugar um pouquinho mais fundo Porque é poucos Poucas Partes, né? É isso aí Ficou diferente Ficou bem simples É isso aí Vamos salvar aqui Para não perder nada Show de bola Galera Quem quiser que eu faça Mais algum desafio aí Manda aí no chat No chat não Perdão No último vídeo Que eu fiz lá E é isso aí galera Muito obrigado Tchau Tchau